Pois é, deu hora de eu usar um perfume. Perfume pra sair, pra ficar em casa, pra ir pra esquina famosa e ir na padaria. Mas qual que eu escolho? Tenho vários. Tenho nacionais, contratipos, importados, baratinhos, mais caros. Sou um típico usuário de perfume após conhecer algumas resenhas e após entrar no mundo da perfumaria de cabeça. Ou quase isso. Vamos bater um papo sobre isso. Eu separei aqui três tipos de coleções que uma pessoa possa vir a ter no seu acervo. Bora bater um papo? Cheguei! Quando a gente compra aquela ideia de que perfume é uma espécie de roupa, faz parte da vestimenta, ou mesmo o uso, chega a ser igual vestir uma roupa, trocar de peça, cada dia você usa uma, logicamente. Você passa a ter um outro tipo de visão, um outro tipo, um outro perfil de consumo. E é aí que a coisa pega às vezes, né? E a gente acaba sendo colecionador. E eu tô aqui hoje pra explicar pra vocês alguns tipos de coleções que eu separei. Separei três. O primeiro tipo de coleção. Não há coleção. Pois é. Não existe coleção. E eu vou explicar como que funciona isso. Esse tipo de ideia de coleção. Ou não coleção. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos imaginar que você é o tipo de usuário, né? O tipo de consumidor de perfume que você tem ali, geralmente, uma única fragrância. Certo? Uma única fragrância que você usa, talvez nem usa com grande frequência, talvez usa de forma esporádica. E a sua tendência é sempre usar esse perfume pra chamar de seu. Em que sentido? Você o usa como chamado perfume assinatura. Né? Você tem em mente que aquele perfume é o seu cheiro. Não importa se outras pessoas o usam também. Se no famoso busão, na esquina, no barzinho tem gente usando. Mas, de qualquer forma, você gosta desse perfume. E é praticamente o único que você compra. Certo? Ou você tem, no máximo, duas fragrâncias na sua coleção. Certo? Então, assim, não há coleção. Por esse motivo. Na mente da pessoa que não tem tantos perfumes, existe, sim, um apego, né? Uma fidelidade ao chamado perfume assinatura. Claro, quando a gente pensa dessa forma, e aqui não tem nada de errado, nenhum tipo, nenhum outro. Certo? A gente pensa o seguinte, este perfume vai ser a minha marca. Onde eu chegar é o meu nome, certo? A pessoa vai se lembrar de mim, ou as pessoas, o meu trabalho, meu parceiro ou minha parceira. Certo? Então, é o tipo de perfume que a pessoa que tem esse tipo de consumo, ela não abandona. Então, portanto, não há possibilidade dessa pessoa ter uma coleção de fato. Por quê? Geralmente, o que vai acontecer? Ela vai usar aquele perfume todo. Quando acabar aquele frasco, aquela fragrância, ela imediatamente vai em busca de um outro frasco daquele mesmo perfume. Certo? Então, nesse caso, a pessoa não vai substituir por outro, certo? E se o fizer, pode ser que substitua, mas se o fizer, é aquele tipo de pessoa que vai esperar o frasco acabar, para só assim, então, poder ir atrás de uma nova fragrância e, quem sabe, experimentar um outro tipo de experiência, né? Por relação a uma nova fragrância. Então, portanto, essa pessoa, dificilmente, ela vai ter essas características de coleção, né? Até porque, geralmente, a pessoa que usa um só perfume, né? Como eu já disse, geralmente, ela não usa nem todos os dias, né? E se usa, é um perfume ali mais discreto, ou um perfume que tem um único tipo de presença. Então, ela não tem essa coisa de... Quer ver? Essa pessoa, geralmente, ela olha com... Se você falar para ela assim, olha, eu tenho 10 perfumes. Essa pessoa vai ter um treco. Ela vai assustar. Eu estou passada, chocada. E, por consequência, ela vai achar que aquilo é loucura. Até que, vamos ser francos, para muitas pessoas que não estão assim, não são apaixonadas por perfumes, ou têm um apreço maior por perfumes, essas pessoas acham uma verdadeira bobagem. Assim como tudo, né? Assim, pessoas que não gostam daquilo que você gosta, geralmente, ela vai olhar para aquilo que você consome e falar. É desperdício de dinheiro. Então, é um tipo de comentário que a gente consegue compreender, mas que, para a gente que, sim, consome perfume e coleciona, a história, logicamente, é outra. Bom, agora vamos para o segundo tipo de coleção que eu resolvi listar aqui. Coleção entulhada. Sim, já virou entulho. Vamos a esse tipo de coleção. Gente, eu não vou julgar, já fiz isso, né? Eu não vou condenar, Mas, existem situações que a gente compra perfume por puramente impulso, certo? E algumas pessoas, eu vejo por aí, até meio que romantizando essa ideia de ter muitos perfumes, e não só de ter muitos perfumes, de comprar perfume, e ainda usa aquela coisa, ai, meu cartão de crédito, aquela brincadeira toda, né? E, sei lá, nos bastidores, em off, pode estar com um aperto financeiro imenso, porque foi lá e comprou por impulso. Mas, se você fez isso, eu também já fiz em algum momento, em alguma medida, não, não estou aqui para dizer que essas pessoas, né, estão fazendo uma coisa absurda. Estou dizendo só o que acontece mesmo. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você que está assistindo, e, sim, a gente compra por impulso, até mesmo, né, aqueles chamarizes de marketing, né, com aquelas palavrinhas mágicas, promoção, né, desconto, cupom. Normal, gente. Isso aí, no mundo da publicidade, isso é normal. Não tem nada, não tem problema nenhum. A responsabilidade é nossa. Mas, o que acontece é o seguinte. A coleção é entulhada. Veja bem, você comprou um perfume, certo? Você quis arriscar, vamos supor que você não experimentou, deu o famoso blind, a compra no escuro, certo? É, chegou na sua casa, foi entregue direitinho, você abriu, naquele momento, ansiedade, momento, curiosidade. Só que, esse perfume, não te causou uma emoção muito boa, né, talvez, dando exemplo, talvez é um perfume parecido com um daqueles que você já tem na sua coleção, certo? Ou mesmo, se não for parecido, é um perfume que você olha e, de acordo com a sua régua, ele é um perfume mais genérico, é um perfume que, lado a lado, com um perfume que você já tenha, ele vai ficar em segundo plano, terceiro plano, certo? Aí, vem o detalhe. Esse perfume não te deu uma emoção muito satisfatória, ele não é nem primeira, nem segunda, nem terceira opção, quando você pensa em usar um perfume, só que você não desfaz dele, certo? Você se apega a ele, né? Claro, estou dizendo você, você, mas é uma situação, né, hipotética. É só uma suposição. Só supositório. Assim sendo, você continua com esse perfume na sua coleção e não desfaz de forma alguma. Não é que você não vende, não é que você não doa, você não tem coragem por algum motivo, por várias questões que não dá pra discutir aqui, mas é uma boa discutir, né, psicologicamente falando. Você não desfaz, certo? Talvez você assimila que isso é um número a mais na sua coleção. Ok. Mas, com o passar do tempo, com a repetição dessa prática, esses perfumes vão ficando ali na sua coleção. E daí o entulho. Por que o entulho? Gente, obviamente, perfume, um frasco, uma caixa, certo? Nem que for um decante. Eles ocupam espaço, certo? É um espaço físico. Não é um espaço virtual, não é na nuvem, não é um backup virtual. Não. Obviamente, né, eu sei que é óbvio, mas vamos falar o óbvio. Ele ocupa espaço. Espaço físico. No seu guarda-roupa, no seu armário, onde quer que for seu guarde. E vai ficando ali. De repente, no meio dessa coleção entulhada, fica até difícil você escolher o perfume que você quer. Ou o contrário. Você geralmente escolhe, no universo de poucos perfumes, naqueles que mais, né, no meio daqueles que mais te chamam a atenção, aqueles que você mais gosta de usar, que se sente bem, ou que eventualmente te fazem mais elogios. você vai ficar no uso constante trafegando entre esses perfumes. Vamos supor que você tenha 20 perfumes na coleção. Mas geralmente você usa 5, certo? Ou seja, você fica alternando entre 5 perfumes. E os outros 15 lá, né, que faz parte dessa ideia que eu trago aqui, de entulho. Portanto, tá aí mais um tipo de coleção, coleção entulhada. Por fim, a gente chega no terceiro tipo que eu quero abordar aqui de coleção. A coleção selecionada, certo? A selecionada, você já deve supor. É uma coleção, certo, que você já comprou seus perfumes, você experimentou na loja, ou deu blind, tudo bem. Mas, à medida que você não foi gostando das suas futuras escolhas, ou das escolhas passadas, você foi tendo a consciência de que aqueles perfumes vão ser muito pouco usados por você. Quase nunca, ou até nunca, certo? Então você, naquela consciência de, não, a qualidade importa mais que a quantidade. Então você resolve o quê? Dispor. Você resolve passar pra frente aquele tipo de perfume. Você pega o seu frasco, você fala, foi muito bom, foi legal ter te conhecido, mas, adeus. Então, assim, você passa pra frente aquilo que você vai usar com muito pouca frequência, quase nunca, como eu já disse, e vai ficar, ou ficaria, entulhado do seu espaço físico pra guardar seus perfumes. Então, a coleção selecionada, seletiva, é aquela que você, talvez a mais consciente das seleções, das coleções, melhor dizendo, é aquela que você pega, filtra, de acordo com o seu gosto pessoal, de preferência, né? Eu acho que a gente deve se basear naquilo que nos faz bem. Porque, de repente, você recebe um comentário, um elogio, não, esse perfume é muito bom, e parará, só que você mesmo não gosta daquele perfume. Então, é hora de você pôr na balança o que vale mais. Se é o seu conforto, se é o seu gosto pessoal, ou se é o grau de elogio que fazem ou não pro seu perfume. Certo? É uma boa ideia. E esse tipo de coleção, eu, hoje, vejo com muita clareza que é o mais interessante. Certo? Eu também tenho aqui, eu não tenho tantos perfumes, mas tenho uma quantidade, assim, muito acima da média da maioria das pessoas que eu conheço. Porque isso também é importante ser dito. A gente, às vezes, fica ali trafegando entre as comunidades ou os grupos de perfume, ou batendo papo sobre o assunto com as pessoas, e daí a gente fica com uma ideia, muitas das vezes errónea, errónea, que está todo mundo cultuando a história do perfume, cultuando o consumo, a coleção, Gente, eu tenho, né, vocês podem dizer aqui nos comentários também, como sempre, fiquem à vontade, eu quero que vocês comentem comentem o seguinte, como é a perfumarinha no meio em que vocês vivem, no meio que vocês, o cotidiano, o trabalho, escola, familiar também, seria interessante a gente bater esse papo também aqui nos comentários, porque, assim, eu tenho a sensação, certo? de que a maioria das pessoas, se é que tem algum perfume em casa, não estou falando de produtos higiênicos, de higiene pessoal, de limpeza, não, estou falando, assim, perfumes mesmo, esses que está acima ali do básico, que é o desodorante, que seria o desodorante, eu tenho a sensação que essas pessoas não têm todo esse apreço, essas pessoas, eu digo a maioria, não têm todo esse apreço pelo mundo da perfumaria, tal qual muitos de nós, inclusive você que pode estar assistindo esse vídeo, tem, né? Porque é gostoso, a gente já adquiriu essa mentalidade de que a perfumaria, como eu disse lá no início, é uma espécie de roupa que você pode ter a possibilidade de usar cada dia uma fragrância, assim como cada dia a gente usa uma bermuda, uma calça, uma camisa, a saia, então assim, essa mentalidade é legal, mas, novamente, eu não acho que é a maioria, pelo contrário, eu acho que a maioria das pessoas tem lá no muito um ou dois perfumes em casa, e geralmente essas pessoas usam em ocasiões que elas consideram especiais, então, portanto, muito diferente da nossa mentalidade que geralmente a gente encontra aqui quando conversa com pessoas que gostam de perfumes, né? então, finalizando aqui, a coleção seletiva ou selecionada é essa, você pode ter 10, 20, mas todos esses 10 ou 20 são perfumes que, de fato, em alguma medida você tem um uso, uma frequência interessante, né? Você tem a sensação de que não foi dinheiro jogado fora, e todo aquele restante que você não gostou por alguma razão, você dispõe, você passa pra frente, certo? Gente, então assim, finalizamos mais um vídeo, né? Agradeço mesmo, muito, muito obrigado a quem chegou até aqui, a quem assistiu, a quem possa ter curtido esse assunto um pouco diferenciado aqui, né? E aproveito também, gente, pra agradecer as pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal, tá? Muito obrigado, gente, as pessoas também que estão curtindo, dando seu like, fazendo comentários, né? Sejam bem-vindos, como eu costumo dizer, à sessão dos comentários, obrigado a vocês que estão dando essa força, né? Qualquer canal, de qualquer assunto no YouTube, ele precisa dessa identificação que a gente tem, né? Precisamos identificar o quanto as pessoas estão começando a gostar, começando a pensar do tipo, não, vou dar uma força pra um canal pequeno, e até então é um canal bem pequeno, mas com a força de vocês pode vir a ser gradativamente um pouco maior, tá certo, gente? Mais uma vez, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo!